O Jorge Jesus, quando conversou comigo aqui, eu perguntei a ele quem era o melhor técnico português em atividade no Brasil. E ele foi absolutamente incisivo. Vitor Pereira. Basta ver os resultados dele em Portugal. Ou seja, para o Jorge Jesus, o Vitor Pereira é superior, por exemplo, ao Abel Ferreira, que está fazendo um trabalho excelente aqui no Palmeiras. Então, não me espanta muito ver o Vitor começar a resolver alguns problemas do Corinthians e, principalmente, se mostrar criativo. Isso é que eu acho que é a grande diferença dos treinadores. Você olha o Flamengo do Jorge Jesus e era um time completamente inovador aqui no futebol brasileiro. Você vê o Palmeiras do Abel Ferreira hoje em dia, já não é mais aquele time reativo. Já é um time capaz de criar várias situações ofensivas. Já é um time capaz de propor o jogo e dominar a partida. E o Abel também é outro que muda a escalação, que, de repente, mete o escala de ala esquerda, faz modificações. O Vitor Pereira está se mostrando exatamente um treinador nessa linha. Você vê que essas invenções todas, as invenções, entre aspas, que ele tem colocado no Corinthians, estão funcionando. Ao contrário, por exemplo, das invenções que o Paulo Souza andou tentando lá no Flamengo, como Everton Ribeiro do lado esquerdo, Marinho do lado esquerdo e outras coisas mais que não funcionaram. Eu acho que esse time do Corinthians, quietinho, você vê, se ele vencer o próximo jogo, ele tem 12 pontos, mas com 5 jogos só. Se ele vencer, ele vai a 15. E ele aí passa a botar 6 de vantagem no Atlético. Claro, estamos muito no início do campeonato. Mas, quietinho, quietinho, esse Corinthians começa a pintar como candidato ao título, sim. Lembro sempre do Corinthians, do Carilho, que era a quarta força, lembra? Tudo isso, a quarta força, a quarta força e acabou o campeão brasileiro. Eu acho que tem que ficar de olho no Corinthians, sim. E, principalmente, estou muito curioso para acompanhar o trabalho desse Vitor Pereira, que me parece um grande treinador. Uau!